É muito errado a gente fechar o meu irmão É, eu acho que é errado É em sexto É em sexto Tem um código de honra ai, pode crer Tem um código do cu mesmo Fala pessoal Eae galera Caralho De Buenas, como é que vocês estão? Então a gente está bem Porque a gente está com os irmãos Piolão Eeeeeee Os dinossauros da internet As lendas, os mitos Siga mesmo Ele quer ser os velhos Os caras curtem da risada dos outros Tomando capote Sonho né Só você, está no partoba 200 Porque será né, ninguém gosta Desgraça alheia, todo mundo gosta Todo mundo curte Pode crer Pois hoje a gente vai dar risada com a desgraça alheia também Nossa A gente vai beber também Mas a gente está mais acostumado Vocês curtem beber A gente vai beber Não é, não A primeira cerveja que eu bebo na minha vida É acabei de chegar no cara com a cerveja com força Eu não bebo porque minha religião não permite Eu perto de vocês estou aprendendo a limpar a bunda ainda né cara É meio que isso né E xingam É um xingamento É um xingamento de eles É educado né Vocês são experiências Acabou de chamar de alcota Acabou de chamar de alcota Eu vou dar um depoimento Tô meio com dor de garganta, cheguei um monte de goinha Falei pros caras, nem vou tomar muito A primeira coisa que falaram é Ui, pode gravar com a gente o negócio de beber? Já meteram uma cerveja na minha mão E vai rolar o destilado agora Que é onde o bagulho fica da hora né Seguinte Temos 4 copos pra 4 pessoas Sim 4 pessoas? Eu acho que um copo pra cada um Eu acho meio pouco Eu não me apresentei ainda Vamos lá Eu acho que dispensa Porque esses caras são a lenda Mas vamos lá Digam quem são vocês cara Eu sou o Gilberto Gil Já fiz muitas músicas Já participei de vários Sucessos da Globo De Gilberto Gil? Essa é uma que fez muito sucesso Faz uma velha das 8 Passar mesmo E você? Meu nome é Caio Moura Estou abrindo uma parada de cachorro quente vagabundo Um caminhão Que faz uns lentes nojentos Rui pra caralho É salsicha igual vende de qualquer lugar Compo do mercado E pequenininho Pão no mercado Tô comprando 30 copos É isso ai É assim mesmo Tem que saber se é esperto Então é o seguinte Qual que é a parada? Temos 4 copos pra 4 pessoas Mas como eu disse Eu acho que um copo pra cada um é pouco ainda Eu acho pouco Eu quero saber quem aqui tem coragem De ir pro segundo copo também Eu não tomei nem o primeiro ainda Caralho Vamos ver se vai botar veneno nessa bosta ai A gente vai fazer assim ó Eu vou me retirando do resíduo São 6 copos São 6 copos A gente vai fazer 6 gorós aqui Demorou Os 2 últimos A terminar Bebe os que sobraram Como assim? Eu sou um A gente vai tomando Eu já vi Quem não é mais rápido não toma os outros shots Fechou? Que mais que eu vou ter um Que mais que eu vou ter um Vamos lá Vamos lá Vamos fazer uma parada meio aleatória Vocês falam 3 bebidas que vocês gostam Feche o olho Vai lá Põe a mão ai Põe a mão ai Pode pegar Pode pegar Vem ou aqui? Tá aqui ó Olha aqui Não isso é suco Isso não Isso ai é sucinho Esse Demolou Demolou Esse vem Esse vem Mais uma Mais uma Mais uma Vai cá Vai 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 Saquei 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 Mais pra cá Continue aí Que mais A gente saiu do vídeo Isso é um xarope de baunilha Já deu Tá bom Escolhe mais uma Escolhe mais uma Escolhe mais uma Aqui É isso ai Caralho Pode abrir o olho Pode abrir o olho Qual que é o mercado É essa? Aquela ali ó Como é que não É que a gente não tem dinheiro Sabe com 10 contas da carteira Nós comprou uma garrafa de catuaba Vem catuaba Mas sabe o que tem aqui que é catuaba de rico? Pera ai Pera ai Catuaba de rico é Yaga Master Tem de pão Tem de pão Tem de pão Tem de pão É catuaba gourmet Tem de pão Tem de pão Tem de pão É 4 reais Tem de pão Tem de pão Lembrando que hoje Yaga Master Pagou mais Pagou mais Eee Eee Yaga Uhuuu Torceira nossa ai Vamos fazer assim Cada um põe uma Cada um põe uma Cada um põe uma Ó Você que gosta do Yaga E esse aqui vai também? Pode ser Não 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 Vai ser um shot inteiro Vai misturar tudo? Misturado Misturado Um pouquinho em casa Vai Onde couber a gente vai pôr Vamos lá Nossa Vai ponta ai Vai até encher Tá bom Tá bom Mete tequila nisso ai Aí Fechou 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 Tá bom Olha que bonito Olha que chate bonito Pelo amorado ai Calma 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 Vem! 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 Eu acho que ele faz esse poder, né? Eu acho que ele tá com sacanagem Sabe o que é bom? Eu nem almocei porque eu falei, ah, negócio de lanche! Vou comer lá! Não comeu nenhum até agora Vem! Cadê? Cadê? Vem! Vem! Pra quem não sabe quem é esse cara aqui Vem! 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 Quem é esse cara aqui, meu irmão? Esse é o pai do Cauê! Vem! Temos aqui o pai do Cauê com a gente Vem, Santos! Vem, Santos! O cueca! Cadê o cueca? Eu vou cumprimentar, meu irmão! Mano, esse cara aqui Vender pra esses caras perto de nós é água Escolhe qualquer um que pra eles não faz diferença Qual você quer? Mais clarinho? Vai! Vai! Faltou um aí, hein? Tá aí? Então vamos lá! Três! Dois! Saúde! Uuuu! Uuuu! Delicia! Farmacia, gente! A farmacia! Lembrando! Eita! Fui pra caramba! Fui pra caramba! Fui pra caramba! Geralmente, tá galera? Aqui é só um baguncinho que ele tá fazendo Porém essa bebida, por sinal ficou uma bela de uma bosta! Ficou uma bosta! Normalmente é assim mesmo, você vai fazendo a sorte que é uma bosta! Eu achei uma delicia! Eu queria mais uma rodada! Não! Ó gente! Eu queria agradecer muito! Não, não acabou! Não, não acabou! Bota todo mundo! Bota! Bota! Vai ser mais baixo! Vai ser mais baixo! Vai ser mais baixo! Então os caras são baixos! Ah meu Deus! Ae sim! Aqui! A minha turma, os caras da minha turma são apaixonados por essa merda! Os caras só tomam essa bosta! Toda vez que eu tomo eu saio de giro! Eu não ia beber hoje! Mas eu já vi que eu vou sair de giro! Então vai ser mais baixo no meu canal! Se foda! Foda-se! 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 Vamos lá! Jägermeister pra todo mundo aí! Gota Jäger? Eu adoro! Eu tomo desde pequeno! Ah meu Deus! Nossa! Desde pequeno! Eu também! Pior que lembra! O cara ali não tá nem preocupado! Vamos lá! Tá certinho? Saúde, meus queridos! Saúde! 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 Você vai o quê? Vomita nessa coisa! Demorou, já galera! Chacoara essa cabeça aí meu irmão! Que delícia! Gente, eu queria agradecer muito a presença aqui, ó É uma celebridade, cara É um efeito das lendas, ó Então, você clica aqui, mais ou menos Você vai no canal desses caras aqui, ó Irmãos Biologos Vocês vão estar ali nada igual uns idiomas O nosso editor adora Vocês cliquem aqui, ó Você vai no Instagram Vai no Instagram Vai no Instagram Vai no Instagram É assim, clica aqui, ó Você vai no canal do canal Dessa mesa Muito obrigado a presença de vocês, gente De verdade, valeu a participação Eu quero agradecer muito também o nosso editor Que vai se fuder pra caralho pra editar essas porra Valeu, editor É, aquele ali É, aquele lá mesmo, é, editor, valeu Bate bom, bate bom, bate bom Bate bom, bate bom Bate bom, editor, gente Vai tomar essa porra Oi, oi, oi Vai tomar detergente, mano Não, você é burro, cara Que loucura Vai morrer, mano Valeu, saúde Saúde Hoje eu vou ensinar pra vocês Dois drinks muito fáceis Drinks que vocês podem fazer em casa São dois drinks muito parecidos Inclusive Inclusive São dois drinks muito parecidos Inclusive Eles mudam apenas um ingrediente De um pro outro Mas o sabor é completamente diferente É o Onde é que eles podem fazer em casa Não é? Não é? Obrigado.